E pela primeira vez, a Organização Meteorológica Mundial será comandada por uma mulher. A decisão foi em primeiro turno. A Argentina Celeste Saulo foi eleita em primeiro turno nesta quinta-feira em Genebra para ser a primeira mulher a comandar a Organização Meteorológica Mundial. Ela tem 59 anos e vai assumir a Secretaria-Geral em 1º de janeiro de 2024 e vai suceder um finlandês Peter Itallas. O principal objetivo é trabalhar para que os países, membros e territórios tragam as próprias vozes. As vozes dos menos desenvolvidos no mundo, das menores ilhas-estado, do mundo em desenvolvimento, trabalhando junto para alcançar nossas prioridades. E estamos discutindo as nossas prioridades durante a conferência. Avisos prévios são iniciativas importantes. Vamos trabalhar nisso. Vamos alcançar tudo juntos, trabalhando para cada país, cada região, com cada membro para garantir que iremos atender as necessidades de cada um. Celeste, que dirige a Agência Meteorológica Argentina desde 2014, foi eleita no primeiro turno da votação dos países-membros da OMM, reunidos em um congresso em Genebra. As outras candidaturas na disputa eram da atual número 2 da entidade, a russa-suíça Helena Maniakova, e do segundo vice-presidente Alberto Martins, diretor do Serviço Meteorológico de Curaçao. A OMM tem um papel crucial na vigilância e antecipação dos efeitos das mudanças climáticas. A influência da organização é cada vez maior. Nos últimos anos, destacou os novos sistemas de vigilância e alerta destinados a salvar vidas diante dos fenômenos climáticos extremos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.